Nos Estados Unidos, fez 10 e 13, na primeira aparecendo sempre ali o tempo que cada um deles fez. O Bolt precisa, portanto, chegar na pior das hipóteses em segundo. É já pra garantir, pra não depender de ser um daqueles dois melhores tempos. E você vai ficar de olho, né, na largada dele, né, pra ver como é que tá a largada dele. Vamos ver, vamos ver a largada dele. Você explicava bem a questão de que se ele largar mal, ele vai ter que fazer muito esforço agora. Pra buscar a plova. E pode sentir mais tarde. Sim. Ali ele se benze, tem todo a fé dele, tem todo, também tem toda uma jogada de marketing, de tudo que ele faz. Olha o silêncio, Galvão. Certo. E partiu. Queimou, queimou. Alguém queimou. Queimou a raia 3. Trinta tobago, eu acho. Alguém queimou. Isso desconcentra muito o atleta. Acaba atrapalhando pra uma boa marca. Ali, a raia 3, claramente ali. Queimou. Andrew Fischer. Andrew Fischer. Aí o Fischer. Andrew Fischer. Isso deve ser uma bala pro atleta, ele chegar aqui, chegar numa semifinal e queimar e ficar fora da possibilidade. O Mauro, você tava falando sobre desconcentração. Tá eliminado, não tem, não tem choro, não tem história. Queimou, tá eliminado. A bala, os outros atletas, essa queima dele, prejudica pra sair uma boa marca. Eles acabam esperando um pouco mais no bloco agora. Mas eles ficam pensando em fazer um, tentando correr agora pra ganhar. Tem que chegar na frente agora. Vamos então. Tá ali. Vazia a raia 3. Vamos pra uma nova largada. Ele já não tinha largado bem o Bolt, hein? O Edson Transiciono tá preocupado. Explicando que ele, largando o Mauro, pra se recuperar, ele faça um esforço muito grande que pode prejudicá-lo. No final da corrida. Na final, na grande final. Aí vem ele. Larga a Mauro, largou a Mauro. A hora que ele abre o peito, já acabou a brincadeira. Já foi embora. O Zaymol, pra vencer. 9,84. Com 9,84. Ele já diz pro Justin Gatton. Ó, trate de correr. Porque eu tô aqui. Eu tô aqui pra ser tricampeão. Galvão. Melhor marca da temporada. Ele já fazendo a melhor marca da temporada dele. Melhor marca da temporada no segundo tiro. Isso mostra o que... Ele veio atrás do seu tri... Da sua medalha de ouro. Não tem como... O Gatton vai ter que correr muito. A saída dele não foi uma saída perfeita, Galvão. E eu falava do André de Graça. Ele foi um segundo. Com 9,92. Também é um bom tempo. Corrigido, 9,86, Galvão. 9,86, corrigido. E 9,92 para André de Graça. Que venceu uma das provas de classificação ontem. Olha só o volto. A diminuída... Os dois, aliás, né? Os dois, aliás, deram uma acomodada ali no final. Então, quer dizer o seguinte. Malva imagem e Edson Luciano. Ele fez 9,96... 9,86... Se poupando nos 10 metros finais. O tiro da final vai ser daqui a uma hora e meia aproximado. Isso é um jogo para poder poupar os músculos, os oxigênios, para poder, na final, realmente dar o que é preciso em busca dessa medalha. Você que foi velocista em duas Olimpíadas, de uma geração privilegiada do Brasil, que nós tivemos a medalha de bronze do Robson Caetano em 88, depois nós tivemos as duas medalhas de bronze e de prata no seu revezamento 4x100. Você participando dos dois. Hoje nós temos o atletismo. Tivemos o Fantástico Ouro de Malva e Margem em Pequim em 2008. Hoje o atletismo brasileiro está em marcha. Absolutamente demais. Não temos nenhuma perspectiva de ninguém em nenhuma final, nada importante. A não ser a Fabiana Milner, né? Sim, sim. Sem se esquecer da Fabiana Milner, que vem com raça total para superar os problemas que teve nas últimas duas Olimpíadas. Estava falando mais era dos velocistas, que sempre foi uma característica dos brasileiros. Faz muita diferença mesmo, né? Para a confiança dele. Ele vem de contusão. Ele era dúvida para a Olimpíada. Faz um tempo desse e ainda termina quase andando no final. A saída dele, Galvão, que todos falam que é uma saída lenta. O Bolt, ele tem uma saída lenta por causa da altura, a estrutura física dele, 1,96m. Só que a hora que toda essa envergadura chega nos 60m, 60m, não tem como segurar a corrida que ele adquiriu no início da saída dos 100m. E essa soltada que ele dá é para poder se poupar para a final. Ele olha de um lado, olha do outro e solta realmente a corrida para poder realmente dar os 100% da corrida no final.